Tomo uísque, fumo uísque, fumo a rocha Fica a vontade Casa do Paulão 100% sacanagem Dia e noite, noite e dia Nós vai até de manhã Essa aqui é exclusiva MC Renan Paulinho que mandou fazer Paulão que mandou fazer Darissa 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 Mas vai te comer Natalia Darissa O David encostou com um red bull várias garraها A Natalia meu cenário ficou só dando iza Louca pra sentar na vara Louca pra sentar na vara Kate mercenária 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 Louca pra sentar na vara Eu sei que ela transa De quem que eu to falando É da Elisandro eu disse Eu sei que ela transa Senta foda e mama, de quem que eu tô falando? É da Elisandra De quem que eu tô falando? É da Elisandra Vai tomar no chão, vai tomar no chão, vai tomar no chão, no barraco do Paulo Vai tomar no chão, vai tomar no chão, vai tomar no chão, no barraco do Paulo Dj Paulin de novo, Dj Paulin de novo ai cê gosta, né? Toma ui, Toma ui, Toma ui, Toma ui, Toma ui, Toma ui Toma uirisque fuma rocha Fica a vontade Casa do Paulão cem por cento sacanagem Dia e noite, noite, dia nóis vai até de manhã Essa aqui é exclusiva MC Renan Paulin que mandou fazer Paulão que mandou fazer Darissa, 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 não vai te comer Natália, não vai te comer O David encostou com o Red Bull várias garras A Natália, mercenária, ficou só dando risada Louca pra sentar na vara, louca pra sentar na vara Kate, mercenária, 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 louca pra sentar na vara Eu sei que ela transa, eu sei que ela transa De quem que eu tô falando? É da Elisandra, eu disse Eu sei que ela transa, senta foda e mama De quem que eu tô falando? É da Elisandra De quem que eu tô falando? É da Elisandra Vai tomar no chão, vai tomar no chão Vai tomar no chão, no barraco do Paulin Vai tomar no chão, vai tomar no chão Vai tomar no chão, no barraco do Paulin DJ Paulinho de novo, DJ Paulinho de novo Aí cê gosta, né?